Chegou o momento de esquecermos as coisas ruins, como fogo, como seca, como tudo isso que nos assolou esse ano de 2024 porque está chegando a nova safra, 2024 e 2025, é hora de plantar Professor, mas por que você está falando isso? Porque hoje aqui na minha cidade já amanheceu nublado, hoje é 29 de setembro Para quem está vendo esse vídeo hoje, são mais ou menos 5 horas e 20 minutos da tarde, ou 17, 20 horas do dia 29 de setembro Na minha região, a época boa para plantar é 15 de novembro Eu não sei aí na sua região qual é a época correta de você plantar Aqui nós já definimos a janela de plantio do milho, aqui no sítio Capim Moiado que é uma região de 600 metros de altitude, no dia 15 de novembro Mas nas regiões de Chapada, onde planta-se soja, tem produtores que plantam de 15 de outubro até 15 de novembro Então a soja é plantada um pouquinho mais cedo nas Chapadas, que é regiões altas, regiões acima de mil metros de altitude E nas regiões baixas, abaixo de 600 metros, como é o caso meu aqui, nós plantamos milho E o milho é plantado sempre no dia 15 de novembro, que é a época mais segura para você plantar o milho Sem ter problema de perca É lógico, para isso acontecer tem que ter uma série de fatores envolvidos Por exemplo, se você não tiver uma plantadeira como essa aqui Você não vai conseguir plantar na data certinha que você quiser Porque você vai ter que alugar a plantadeira de outra pessoa Às vezes aqui o produtor não pode plantar para você naquele dia Então nem sempre nas pequenas propriedades nós temos as coisas como nós planejamos Mas, mas, porém, eu não poderia jamais deixar de vir dizer para vocês Que se você vai plantar a sua lavoura agora daqui para frente, para você ficar de olho no tempo Porque esse ano, pessoal, nós temos que ficar muito a tempo nas previsões de chuva Porque a chuva pode adiantar um pouquinho, como ela pode atrasar No caso nosso aqui, está se desenhando um cenário em que as chuvas podem se adiantar Então, nesse momento, eu estou ficando bastante antenado Hoje amanheceu muito nublado Eu não gradiei minhas terras ainda porque eu preciso de um trator de terceiro O trator que vai gradiar aqui é um trator da associação Então ele demora para chegar aqui Ele vai gradiar os lá de baixo primeiro Para depois chegar aqui na minha propriedade Então olha só o tanto de fatores que nós temos que passar até chegar o momento de você plantar Então é muito importante você ficar com essa antena sempre para cima Captando os sinais Por exemplo, nesse momento agora, está ventando aqui Começou a ventar e vento na época de calor é sinal de chuva Por quê? Porque está muito calor De repente, entra uma frente fria e provoca o vento O vento é provocado pela frente fria que encontra com a massa de ar quente Isto é, está vindo uma frente fria de algum lugar Porque começou a ventar aqui agora Toda vez que começa a vir frente fria de algum lugar É sinal de chuva Então meus amigos, já passou o fogo Já mostrei para vocês que o fogo lambeu aqui O morro aqui de capim mohado E lambeu bonito, tá? Infelizmente Isso aconteceu no Brasil inteiro Só que agora não é hora de pensar em fogo mais Agora não é hora de pensar mais em coisa ruim Agora é hora de pensar em coisa boa E coisa boa é plantar Por falar em plantar Você já escolheu a variedade de milho que você vai plantar? É muito importante você acertar na variedade de milho Existe milho que produz melhor em uma região E existe milho que produz pior em outra região Então é muito importante você saber isso Existe a soma térmica Que é a quantidade de graus Celsius que influencia na vida do milho Existe milhos que são mais sensíveis E outros menos sensíveis à soma térmica Em outras palavras, para você entender melhor Tem milho que gosta de mais luz De mais calor do que o outro Se a sua região é muito calorenta Muito iluminada Você precisa escolher a variedade de milho X Se a sua região é pouco calorenta Mais frienta, pouco iluminada Você tem que escolher o milho Y Ou seja, tenha a variedade de milho correspondente à sua região Para isso você vai ter que conversar Com quem vai vender essa semente para você No caso daqueles que vão plantar milho Como eu, por exemplo Você vai plantar sorgo Sorgo, sorgo meus amigos É um pouco mais resistente Um pouco mais rústico do que o milho Tanto na soma térmica Tanto para aguentar grandes quantidades de calor Quanto de sol, quanto de luminosidade Quanto a variação em tipos de solo Em variação em fertilidade de solo Então, por exemplo Se você tem uma terra muito ruim É melhor você plantar o sorgo Do que você plantar o milho Porque o sorgo ele vai aguentar mais a terra ruim Isso não quer dizer que você tem que jogar o sorgo lá Sem adubo de qualquer forma não Não é isso que eu estou dizendo Mas ele é mais rústico do que o milho nesse sentido O sorgo é mais rústico do que o milho também, pessoal No sentido de Falta água Quando falta água O sorgo tem mais resistência do que o milho Se bem que já existe muitas variedades de milho Que você coloca na sua região E ele vai muito bem Esse ano aqui No sítio Capim Moiado Nós vamos testar um milho aqui da Biomatrix É uma variedade É uma tecnologia nova de transgênico A Biomatrix Não tinha o VT Pro Aliás, o VT Pro não Não tinha o VIP 3 Que é aquele milho Que vocês estão acostumados a ver Que eu estou acostumado a plantar Tinha apenas Esses VT Pro da vida Que é uma tecnologia Um pouco inferior Do que a VIP 3 E agora eles Inventaram uma tecnologia nova E nós vamos testar essa tecnologia Que é o BT Max Nós vamos plantar aqui no sítio Capim Moiado E eu vou Mostrar tudinho pra vocês Essa nova tecnologia da Biomatrix Vamos ver se ele vai bem Porque a Com relação a bromatologia Qualidade da silagem Com relação a Arquitetura de planta Com relação ao tamanho da espiga Com relação a silagem em si Propriamente dita A Biomatrix eu acho Que é uma das empresas Mais preparadas Ou seja É uma das empresas Que mais tem Genética na mão Pra isso Mas infelizmente Eles não tinham Uma boa genética Na área de transgenia As lavouras deles Sempre dava Uma lagartinha Aqui e outra ali Eu estou dizendo isso Porque aqui sempre A gente fala a verdade A gente não tem rabo presso Com ninguém E nesse Nesse ano Eles lançam Uma variedade nova De Uma transgenia nova Com relação A lagarta do cartucho E nós vamos Testar ela aqui Porque eu gosto Muito da Biomatrix Já conheci Vários materiais Já participei De congressos Que eles fizeram E eu acho Essa empresa Eu acho que vale a pena A gente observar Essa empresa Então Nós vamos plantar Aqui esse ano Esse milho Da Biomatrix Que é o BT Max Que tem essa tecnologia Para Para Largar do cartucho Não é pra cigarrinha não Tá Cigarrinha Cigarrinha do milho Ainda não tem milho Transgênico pra ela Tem milho tolerante Que tolera Mas não é resistente Inclusive Nós vamos ver Como é que é A tolerância dele A cigarrinha Porque aqui dá Muita cigarrinha Os outros milho Que nós plantamos aqui Foi muito bom Pra cigarrinha Outro Quesito Que você tem que olhar Agora que começa A temporada 2024 2025 É com relação As máquinas Você tá com as suas máquinas Tudo prontinha Já Tudo arrumadinha Já engraxou As máquinas Você já viu Quem vai plantar Pra você Isso é uma questão Também muito importante Porque na mão É difícil você plantar Uma área maior Que é meio hectare Eu sempre gosto De dizer assim Se você Você tem uma área De 3 mil metros quadrados 2 mil metros quadrados Você pode plantar Até na mão Mas acima de 5 mil metros quadrados Fica difícil Você fazer esse serviço Na mão Sendo necessário O auxílio de uma plantadeira Se você não tem Você tem que correr Atrás de quem tem Pra você fazer Esse plantio Vai fazer o plantio Quanto mais ultrator Quanto mais ultrator Anda devagar Melhor fica o plantio Do seu milho Se preocupe também Com a fertilidade do solo Tem calcário no solo Aumentou a saturação de base Neutralizou o alumínio tóxico Você elevou o pH Pra 6,5 Você vai plantar Com mais ou menos 400 kg de adubo Formulado por hectare Ou você vai plantar Com uns 300 250 kg de mar por hectare A sua terra É uma terra boa Pro desenvolvimento do milho Aí chove Acima de 1.000 milímetros por ano Na época chuvosa Isso tudo você tem que observar Porque senão Não recomendo você plantar milho Recomendo você ficar No capim mesmo Trabalhar com capiaçô Trabalhar com outras culturas Que requerem menos cuidados Do que a cultura do milho A cultura do milho É a cultura que ela tem Ela tem exigências Porém Quando você consegue Acertar o passo Nessas exigências Você tem a melhor silagem Do mundo Para vender Inclusive No caso meu Que eu vendo a silagem Ou pra você alimentar Suas vacas Ganhar bastante dinheiro Tirando leite Esse foi o vídeo de hoje Começa a nova Começa a nova temporada A nova safra 2024, 2025 O tempo hoje mudou É Deus mostrando pra nós É São Pedro mostrando Que é hora de esquecer As coisas ruins Que estão acontecendo no Brasil E pensar nas coisas boas Que vão vir pela frente Tamo junto Um abraço E até o próximo vídeo